Um best-seller já, que é a novela da dívida dos estados com a União, Prisco. Tem mais uma etapa. Hoje o governador está no Rio, tem uma palestra junto com outros governadores, Raimundo Colombo, no Rio, no BNDES, e aproveita uma presença no Rio para uma conversa em torno da negociação, como você bem colocou, e o Diane, da novela da dívida dos estados junto à União. Os 60 dias dados pelo Supremo Tribunal Federal para que União e Estado cheguem ao entendimento, está correndo. Vamos ficar aí praticamente com o mês, a partir da semana que vem. Então, a ideia é tentar afunilar essas negociações. E o Estado catarinense vai apresentar uma proposta na figura do secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, que seria o seguinte, o que a União considera como dívida global dos estados, cortar pela metade, 50%. Uma nova renegociação. Então, aqui em Santa Catarina, são 9 bilhões. Passariam a ser 4,5 bilhões. E para todos os estados, daqui para frente, seria o critério dos juros simples. Portanto, não mais juros sobre juros, para que essa dívida global dos estados possa ser eliminada. Para se ter uma ideia, aqui em Santa Catarina, se esse encaminhamento acontecer, nós baixaríamos de uma transferência mensal para a União de R$ 90 milhões para apenas R$ 20 milhões. O Estado ficaria com R$ 70 milhões para investimentos. E também um alongamento da dívida de R$ 2028,00 para R$ 2048,00. Mais de 20 anos. Falando agora da Operação Lava Jato, a operação chega ao Judiciário, Príncipe? Chega, e chega forte. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu investigação de dois ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça. O seu presidente, Francisco Falcão, e o ministro Marcelo Navarro. Aquele em que o ex-senador Delcido do Amaral denunciou que foi nomeado para o STJ justamente para dar um voto favorável pela soltura do empresário Marcelo Odebrecht. E deu o voto pela soltura, só que perdeu na Câmara por 2 a 1. E ele continua, continuou e continua preso, Marcelo Odebrecht. Portanto, e Francisco Falcão teria participado dessa articulação do Palácio do Planalto com a intermediação do então líder do governo Delcido do Amaral para que ele fosse nomeado, mas mediante o compromisso de votar pela libertação de Marcelo Odebrecht. Ou seja, já tínhamos aí legislativo com folga, já tínhamos executivo, agora nós temos também a Lava Jato chegando ao Judiciário, a integrantes do STJ. E agora o ministro da Fazenda, outra novidade, anunciou boa parte da equipe econômica. Exatamente. Rapidamente, depois da noite a gente desdobra no SBT News, mas Henrique Meirelles anunciou agora pela manhã nomes de vários integrantes da equipe econômica, do seu ministério e também do Banco Central, inclusive o presidente, mas assunto para logo mais no SBT News. Boas escolhas, hein? SBT News a 7h20. Isso. Boas escolhas do Henrique Meirelles. E até amanhã também aqui no SBT Meio Dia. Até amanhã. Com certeza, Viviane. Obrigada.